Realmente acontecer, no último momento, os deputados retirarem as suas assinaturas, estarão mostrando que são canalhas, vendidos, né? A gente... aí é desistir, né? Aí é desistir, aí não tem jeito. Se os deputados retirarem no último momento, não tem jeito. Essa viagem do Pacheco com Lula, como visitante, não há necessidade alguma do Pacheco ir lá. Ele não tem que fazer nada lá. Ele só vai lá pra atrasar mais a leitura, né? Se ele vai pra lá atrasar a leitura, é porque tem um plano por trás. E eu sempre falei aqui, eu só vou acreditar nessa CPM quando ela estiver em vigor, né? Porque, cara, os caras têm artimanha. Se tem uma coisa que o governo Lula sabe fazer, é estrategista. O governo Lula é muito estrategista. Ele consegue driblar ali algumas coisas e fazer com que tudo ocorra ao seu favor. Tudo ocorra, né? Os rios corram por onde ele quer que vá. E... De ouvir essa notícia aí, deu um baque. Deu um baque muito grande. Porque... Por mais que eu não tava acreditando 100%, tinha ali uma esperança. Mas agora, sinceramente, se tem deputados esperando pra tirar a assinatura no último, deputados e senadores, no último momento, já era o Brasil, gente. Já era. Não que essa CPMI vai mudar alguma coisa, né? Pode ser que não mude nada. Pode ser que seja só pra apurar mesmo as pessoas que foram presas ali inocentes. Mas... Se retirarem essa assinatura... Sinceramente, eu... Não tenho mais esperança, né? Não vou ter mais esperança. Porque a bancada... É mais de direita, né? Muita gente ali não quer ver o Lula e vão se vender, cara. Aí é brincadeira. É triste. Bom, pessoal. Deixa aí a opinião de vocês. Deixa o seu comentário. O que vocês acham de tudo isso. Fiquem todos com Deus. Que Deus nos guarde e nos proteja, né? E que Ele faça o melhor para a nossa nação. Porque se Ele fizer, não tem quem faz mais perfeito. É, deixa eu ter Hope鉄 Vamos ver. É isso.